Aconteceu na manhã desta terça-feira, aqui na Câmara Municipal de Trisdela do Vale, uma reunião para tratar do Censo do IBGE 2020. Na oportunidade, participaram secretários, vereadores e autoridades locais. A reunião é aberta à comunidade e também estabeleceu algumas parcerias com os entes para nos auxiliar durante o realizamento do trabalho. Essas parcerias podem ser tanto disponibilidade de local para instalar os postos de coleta, para locais de treinamento, como também auxílio no transporte dos acessadores durante o período do Censo. Aqui presente nessa reunião tinha muitas pessoas, muitas autoridades e também pessoas leigas. É de grande valia para o município, né? É, porque nós buscamos ter o maior número de pessoas na reunião, pessoas de diferentes instituições, para que essas pessoas passem adiante a informação do Censo. Essa não foi a primeira reunião, esta foi a segunda. Nós teremos uma próxima reunião em agosto, no total serão quatro reuniões. Em todas essas reuniões nós buscamos divulgar o trabalho que nós estamos realizando. A importância do Censo dentro de Trisdela do Vale é que a partir das informações geradas pelos recenseadores é que vai se distribuir, vai se preparar a cidade de Trisdela para os próximos dez anos. É a quantidade de habitantes, informações socioeconômicas sobre o próprio município. É a partir daí que, desses dados, que vai se trabalhar as melhorias do município. Seja através de recursos, bem como de medidas que solucionam os problemas da população. Por exemplo, hoje em Trisdela a gente trabalha aqui, nós do município, com a informação de 28 mil habitantes. Sendo que o IBGE só estima que tenha 22. Então, há um cálculo defasado, há um cálculo que a gente trabalha que não é preciso. E a gente precisa corrigir essas informações para que se tenha um melhor aproveitamento nas atividades diárias. Como a população deve se preparar para esse Censo 2020? A população, antes de tudo, deve receber bem o recenseador e prestar o maior número de informações em relação às suas perguntas. Cada recenseador vai com um questionário. E é importante que a população tenha conhecimento e participe de forma amistosa para que possa ter um melhor trabalho, um aproveitamento melhor nos trabalhos dos recenseadores. Em 2010, quando a gente participou, era uma realidade. E hoje, o próprio diretor aqui do Censo, ele já mostrou que a gente ganhou várias áreas dentro do município. Essa evolução do município, eu tenho certeza que com essa evolução, a crescimento, a desenvolvimento, é o que temos a servir a nossa cidade. E essas reuniões é de grande valia para que a população também possa se engajar e que a cada ano possa ter resultados positivos, né? Com certeza, porque a gente é o portal de informação para as pessoas. Como tem várias pessoas desinformadas a respeito do IBGE, então a gente vai passar a informação para eles e que eles recebam os recenseadores e tratem bem e passam as informações necessárias que o IBGE vai perguntar. Obrigado. Obrigado.